Música Também já deixou a administração estadual o ex-comandante da Polícia Militar, Coronel Carlos Alberto Davi, que foi substituído por Walter Godoy. O único mistério ainda mantido a sete chaves é se o secretário Edson Gilotto vai ou não colocar o nome à disposição do partido para a disputa por uma cadeira na Câmara Federal. E aqui no estúdio a gente conversa agora com o nosso comentarista político, Manuel Afonso. Boa tarde, Manuel. Boa tarde, Glau. O que motivou essa decisão do governador André Putinelli em permanecer no cargo, hein? Bom, na verdade, essa mudança do quadro pode ser comparada àquele paciente que está bom, mas acaba levando um AVC. E aí a gente vai precisar de um tempo, mais ou menos 48 horas, para ter uma avaliação, pelo menos razoável, do quadro do paciente. No caso, é o quadro político que interessa. Na verdade, o governador André entendeu que, em função do volume de obras que o Estado está tocando, a presença dele é muito importante para alavancar e chegar à conclusão dessas obras. E, por certo, acabar favorecendo o seu candidato à sucessão esterual. Isso, inclusive, como se comentou lá nos sagões da Assembleia, que o secretário Gilotto deve permanecer no cargo exatamente porque ele é o gerente dessa administração. Ele é o homem de campo que vê de perto as obras, que vê as necessidades, e para que essas obras sejam concluídas antes do final do ano, e assim também favorecer o candidato do governo estadual à sucessão. Manuel, muda também o cenário para o Senado? É muito interessante mesmo essa pergunta. Por que? A Zambuja, como candidato ao Senado, e tendo o André, o governador, como então candidato ao Senado, teria um tipo de discurso. O discurso da pessoalidade, o discurso também envolvendo o partido. Com a Simone, candidato, é muito interessante porque muda. E eis as razões. Primeiro, porque 53% do eleitorado, hoje, do Mato Grosso do Sul, é feminino. E isso vai exigir um certo cuidado do Zambuja na tratativa, no discurso, nas mensagens, nas relações ao longo da campanha. E não se deve menosprezar o DNA político da Simone, pela sua origem, pelo seu currículo, pela sua atuação como deputada estadual, como professora universitária, como ex-prefeita de 3 da Goz. Então, há uma somatória muito interessante que vai forçar o candidato, a Zambuja, a mudar o discurso. Porque agora é contra uma mulher e, pelo menos, até mais nova que ele, parece com pouco mais de 40 anos de idade. Então, esse discurso da renovação ficaria um tanto quanto prejudicado. Então, Manuel, eu vou me aprofundar um pouco mais nessa questão do lado feminino do discurso político. Quais seriam as estratégias das quais o Zambuja teria de lançar a mão para poder fazer frente a essa candidata? Interessante. Hoje eu ouvi na Assembleia uma frase que me marcou. Que a Simone teria um discurso forte, mas delicado. Então, isso é muito interessante. Há uma grande identificação da eleitora com a candidata. Nós tivemos um exemplo, que não faz muito tempo, a Marisa Serrano. Quase que ela ganha a eleição do Zeca no segundo turno. Não ganhou em função de uma série de circunstâncias, ajuntamento político, enfim. Mas a Marisa passou um susto no governo do Zeca, com uma estrutura menor em termos de partido, mas com um discurso que agradou o eleitor masculino e, sobretudo, o eleitorado feminino. A população está reconhecendo mais esse poder de fogo da mulher na política, Manuel, na sua opinião? Ah, não tem dúvida. Olha, apesar dos pesares, a Dilma vem marcando isso e ela trouxe consigo várias mulheres exercendo o cargo importante. E a política para a mulher, a política pública do governo federal, acabou despertando esse sentimento de autovalorização. Melhorou a autoestima da eleitora comum e, inclusive, das pessoas que pretendem entrar na carreira política. A gente já percebe que professoras, profissionais liberais, funcionários públicos, pretendem ou sonham ingressar na carreira política. Então, fica aí a dica para as mulheres que nos assistem, esse comentário serve como incentivo, porque muitas delas se sentiam intimidadas para ingressar na carreira política, né? E agora as coisas estão mudando. É, porque não basta criticar, criticar é muito fácil. As pessoas criticam, mas não gostam de participar. Então, fica, parece que há um estigma contra a carreira política, contra a atividade política. Se os bons se omitem, você deixa espaço para as pessoas desqualificadas. Exatamente. É isso que a gente observa, que acontece hoje no nosso país, né? Exatamente. As pessoas se intimidam, não querem, veem a política de uma forma muito negativa e aí acontece o que acontece hoje no país, né? Eu gostaria, finalizando, Glau, fazer uma colocação que eu ouvi hoje, porque nos corredores, no saguão da Assembleia, você ouve de tudo. Ali é o desaguadoro de todas as tendências de vereadores, de prefeitos, de cabos eleitorais, simpatizantes, circulam pela Assembleia. E hoje eu ouvi uma colocação interessante da possibilidade, talvez remota, né? Em política você trabalha com possibilidade do Reinaldo ser candidato a governador. E aí poderia provocar o terceiro turno. Aí então nós teríamos uma nova situação. No primeiro turno, Nelsinho, Delcídio e Azambuja. No segundo turno, é muito interessante, porque se o Azambuja tivesse, pelo menos, vamos supor, 15% dos votos, teriam de segundo turno. E aí ficaria uma pergunta. O eleitor que votou no Nelsinho, votaria em quem? No Azambuja ou no Delcídio? Essa é a pergunta. Então, o eleitor que votou no Delcídio, votaria em quem? No Nelsinho ou no Azambuja? Então, é preciso também trabalhar com essa hipótese, ainda que remota, de um segundo turno. Aos eleitores que nos assistem, já é tempo de começar a pensar nas eleições. Você traçou aí um desenho, é um pré-desenho, como são os pré-candidatos, mas a gente já pode ter um esboço do que pode acontecer. E eu gostaria que você, como comentarista político, deixasse um último lembrete aos eleitores que nos assistem, no sentido de convidá-los a começar a pensar na política de uma outra forma, né? E se preparar para as eleições de 2014. É, interessante isso, porque as pessoas discutem futebol, discutem a marca do carro, discutem a marca da televisão, discutem assuntos supérfluos até, e esquecem do fundamental. A política que tem reflexo direto no dia a dia da gente, no futuro, na nossa família, na nossa velhice, na aposentadoria, enfim, é preciso pensar, é preciso acabar com essa história de que política é coisa para as pessoas desocupadas, desqualificadas. A política precisa atrair pessoas de bem, pessoas corretas, pessoas que pensam em termos de comunidade. Esse é o recado para o eleitor que está em casa. Você sabe o que eu estava lendo na rede social esses dias? Um jornalista espanhol, que passou um tempo no Brasil, postou uma frase muito interessante. Ele falou, olha, aqui no Brasil observeu o seguinte, as pessoas se unem em milhões, em marchas, de variadas naturezas nas ruas, mas elas não se unem em marchas contra a corrupção. É, é fácil, eu faço duas comparações. Tivemos o movimento gay, nada contra, acho que as pessoas têm o direito, né? Os evangélicos na rua e quando é para protestar contra o fato mais grave que envolve a administração pública, as pessoas resolvem optar pelo comodismo ou talvez pela covardia.